e aí galera tudo beleza com você aqui é o rodrigo do canal call x game seja bem-vindos a mais um vídeo galera continuando aqui ó vamos falar hoje das bancadas de armaduras galera é isso aí vamos falar aqui nessas bancadas tão importantes do jogo né é a minha bancada preferida adoro fazer armadura então tá aqui as nossas armaduras fáceis de fazer agora aqui ó claro que precisa material eu tô correndo atrás ó eu tô precisando de metal das estrelas só tem um pouquinho aqui e no momento não vou ter para gente fazer algumas experiências inclusive dos lacaios né galera tempestade de areia que legal mas enfim vamos continuar aqui então é essas bancadas chegaram aqui galera vamos ver a onde que desbloqueie quanto de material preciso para fazer essas bancadas então a primeira bancada você vai liberar no nível 10 eu nem coloquei ela aqui eu nem fiz ela que eu já tinha aí mas é no nível 10 a primeira bancada e a bancada de armaduras antiga melhorada você faz aqui no nível 30 agora antes fazer só lá no nível 60 assim que agora você consegue fazer no nível 30 e as novas aqui chegaram bancada a bancada de armadura de campanha e a bancada de armaduras de guarnição você consegue aí liberar ela no nível 56 galera beleza vamos ver quanto de material que precisa para fazer essas bancadinhas a bancada de armadura a que você libera a primeira lá é 200 tijolinhos sem madeiras e 25 barbantes galera e a bancada lá do nível 30 que você libera a melhorada e libera a melhorada e de armaduras são 150 tijolos e 50 barras de aço beleza beleza e vamos ver que as novas ó a bancada de campanha que de armaduras serve precisar de 200 tijolos endurecido sem madeira resinada sem reforços de aço e sem couro reforçados galera e a de guarnição mesma coisa mesma quantidade de materiais vamos ver o que faz essas bancadas galera então tá aqui ó o que que mudou principalmente é isso aqui ó antes você precisava fazer aquele forro né para você colocar aí na armadura agora você faz esse enchimento eu não sei se mudou muita coisa galera pessoal no gasto de recurso não sei se eu 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 que tô comendo bola aqui mas é eu não sei é bastante aqui ela no caso desse enchimento aqui deixa eu achar aqui quanto de material que precisa para fazer ó precisa 21 couro enrejecido eu não tô lembrado eu vou dar uma olhada aí na bancada em outros vídeos que eu tenho para ver a diferença mas é bastante couro enrejecido se não me engano era 22 que você precisaria né 11 para fazer o forro e mais 11 para fazer o equipamento então diminuiu um couro enrejecido parece que é isso a economia não é muito né galera tinha que dar menos eu acho mas enfim é isso que temos aqui por enquanto então galera o que que eu peguei aqui como exemplo para a gente fazer aqui ó vamos eu nem vou fazer aqui eu vou fazer só vou mostrar aqui eu vou fazer lá no modo offline para o sistema ideia melhor mas enfim ó eu peguei aqui o capacete pesado que é um dos primeiros que a gente faz e o médio e o pesado né ele vai aqui ó é enchimento que é esse enchimento aqui que antes era o forro né agora mudou então esse enchimento precisa 21 couro enrejecido 7 couro de elefante e 3 barbante e aqui na melhorada antiga você vai gastar em um enchimento é 18 barra enrejecida 3 reforço de aço e um berrante que é o chifre né galera aqui você também pode fazer a mais uma coisa mais fraquinha aqui ó é mais em conta mas enfim nessa melhorada você faz essa aqui e essa quantidade aqui que já é mais que na outra lá naquela que é a bancada deixa eu ver aqui esqueci o nome dela aqui guarnição e vamos ver a nova aqui a bancada de campanha galera vamos ver aqui ó quanto de material que vai nessa para fazer o capacete tinho pesado tá aqui ó um enchimento 25 é barra de aço enrejecido 5 é reforço de aço e um berrante então aqui vai quase que o dobro né galera é o dobro de materiais que vai na outra principalmente no aço enrejecido e no reforço de aço galera quero mostrar para vocês também uma outra banca bancada que é bem importante que essa aqui ó a bancada de invenções aqui vamos dar uma olhada onde que ela libera aqui ó então bancada de invenções você libera aqui ó no nível 12 você pode liberar aqui na aba de sobrevivência você pode liberar aqui também na aba de armaduras aqui ó você pode liberar ela aqui também no nível 26 vamos ver o que vai de material para fazer essa bancada vai sem madeiras e 25 barra de ferro para fazer essa bancada aqui de invenções o que que faz nessa bancada galera para usar petrecho né os kits aí de melhoria para a sua arma de melhoria é e para tua armadura enfim vários kits aqui você faz né é para você consertar a tua armadura aqui os kits de reparo então então tudo aqui inclusive faz também você aprender lá no beligerante lá na dg lá da fortaleza de clael você faz aqui também galera uma coisa bem interessante aqui que faz ó é esse aqui ó o kit de reparos de armas lendárias tão desejado aí pela galera aí que vai lá na cidade sem nomes se ferrar para pegar lá dos boas né galera agora não precisa mais você pode fabricar aqui só tem um probleminha para você fabricar aqui você precisa um tir quatro que que é alguns lacais ter quatro que faz não são todos no caso o ian mão de martelo faz ó se você tirar ele ó não tem mais então você precisa ter esse aqui ó não precisa ser como era antes que você conseguia também é fazer isso com o lacaio de hecatombe né que você pegar na catombe agora também não precisa mais você pode colocar aqui o ia que faz e também a beria a beria também faz esse kit aí eu já testei outros aí não faz galera é alguns só lacais nível 4 que fazem ser tão importante kit é o ia se não me engano eu peguei lá no ser primeiro não tenho certeza mas acho que foi lá e a beria eu peguei lá em azagar galera lá dentro de azagar ela tava lá então a beria aqui aparece em todas essas aqui ó tem vários aqui vilinhas aqui ó aqui para cima eu acho que todas essas vilas aqui é possível você encontrar a beria eu já vi ela aqui no lia também aonde fica aqui o o atalaia de lia então ela também aparece ali e aqui em azagar beleza ó o azagar fica aqui no 10 o f e galera assim uma curiosidade aqui também da bancada melhorada aquela antiga não é a nova se você colocar aqui ó um lacaio de 4 pode ver ali ó aumenta esses itens aqui ó achei interessante isso além desses aqui que você faz aqui ó os normais vamos assim né é aumenta esses aqui ó inclusive você faz aqui a roupa da mão negra é você faz aqui também a reivindicada que eu pensei que não fazia mas faz também aqui e além de outras armaduras aqui que eu não sei porque que eu achei que é só lá nas religiões que fazia mas faz aqui também e outra coisa interessante esses três capacetes aqui ó eu acabei fazendo eles aqui ó e são capacetes aí que eu não conhecia então quer dizer esse aqui ainda eu conhecia que pega lá na mãe rubra mas também dá para fazer aqui ó e o mais interessante é esse aqui galera ó o pacote de transportador ó você fica com esse pacote aqui nas costas eu acho bem legal e interessante desse pacotão ó que ele dá seis pontos de carga galera se não me engano você capturando um lacaio transportador e você pegando dele esse pacote você tinha cinco pontos agora aumentou para seis então ou talvez é que fazendo na bancada de armadura que ele aumenta para seis pontos mas bem interessante e para quem está começando e precisa fazer coleta de recursos aí ó o farm então tem carga aí e aqui dá para fazer na bancada de armadura melhorada galera outra coisa interessante aqui galera ó esses lacaios aqui eu peguei aqui para gente ter uma ideia aí esses lacais que eu já consegui pegar aqui no exílio aqui no online né galera esse aqui eu não tô no offline então esses lacais aqui ó é eu tenho quatro que são de escudinho então vocês podem ver o nome deles aí ó quando vocês forem capturar aí vocês já sabem eu acho que deve ser padrão isso né o lacai tipo o vamos ver aqui tá se esse língua negra se não me engano pega lá no serpimiru na cidade de serpimiru e ela vem com escudinho eu acho que deve ser padrão porque eu tenho aqui lacais repetidos vamos ver aqui ó esse aqui ó benaru mãos eu tenho duas pesadas ó eu tenho dois e os dois estão com o pezinho então deve ser padrão então galera eu acho que por ser o lacai específico né agora que mudou isso acho que ele não faz mais aquela armadura específica né então ele tem esse pezinho o benaru aqui ó então tá repetido aqui mesma coisa aqui aqui dos lacaios de bancada de ferreiro galera o ia mão de martelo eu tenho três aqui ó ó e os três aqui são com um martelinho então a bere também as duas bere que eu tenho são com martelinho e o único que eu tenho aqui diferente com esse escudinho rachado aí que eu acho que deve ser esse desenho é o um pacote e esse corte que é o único diferente então beleza galera então trazendo aí essas informações para vocês ó se vocês quiserem eu vou passando aqui os nomes ó se vocês quiserem tirar esses nomes e anotar ou enfim né quando vocês forem capturar aí os lacaios vocês vão ver aí quem são eles aí né tem um nível 3 aqui também ó não vem nada nele né nenhum martelinho nada nenhum desenho né então é só os nível 4 mesmo aqui os dias que eu falei e as beres e o corte aqui um nível 3 ferreiro beleza galera então deixar mais essa dica para vocês e de quais são aí pelo menos os que eu tenho aqui né talvez vocês tenham outros aí até se quiserem colocar nos comentários aí é algum lacai que você tem então são esses que eu tenho aí é eu coloquei aqui é o lacai o nível 3 para a gente dar uma olhada para você se aparece a reivindicada e galera é espantoso aqui ó aparece também com o nível 3 eu achei que não aparecia que aparecia só com um lacai nível 4 mas ele também a reivindicada aparece é os lacais foram rebaixados mesmo qualquer lacai hoje faz essa armadura da legião silenciosa é reivindicada bem interessante e mais uma dica para vocês galera beleza e por falta de recurso aqui que eu tô com pouco recurso aqui metal das estrelas principalmente eu vou lá para o offline agora fazer algumas experiências lá com armaduras e com os lacaios eu vou lá mostrar para vocês beleza galera fui então galera já estamos aqui no offline e uma coisa bem importante aqui que eu não falei ainda para fazer essa armadura aqui da legião silenciosa é reivindicada antes você só conseguia tendo um lacaio você pegava na hecatombe né que era um mestre armadura aí de hecatombe agora não agora você pode fazer nessa bancada claro que você tem que ir lá é na fortaleza negra aprender né e aí só no nível 60 que você aprende fazendo a danjo lá e aprendendo a legião silenciosa você faz aqui agora na bancada de armaduras é essa reivindicada que dá mais pontos aí de atributos então vamos fazer um teste aqui ó eu peguei os materiais aqui ó para fazer aqui o peitoral vamos pegar como exemplo né precisa um enchimento pesado precisa é barras de metal das estrelas gelo preto e base alquímica eu já fiz aqui os peitorais ó do escudinho que é esse aqui primeiro é desse escudinho que deu esse aqui ó 406,6 de proteção de armadura 1979 de durabilidade e 26 de peso galera galera vamos ver o segundo aqui ó muda um pouquinho peso abaixo peso também abaixa a durabilidade e abaixa também valor da armadura ali ó vai para 369 então tem essa diferença aí é do escudinho pro lacaio é que do peso né galera que diminui o peso da armadura e por último aqui o do martelinho ali ele dá 369 de armadura 2170 de durabilidade e peso 26 então dá o mesmo peso do primeiro ali como vocês podem ver e ele dá é mais durabilidade galera que deu para ver isso então é aí vai muito do gosto né galera então você pode escolher aí o teu lacaio é a hora que você foi capturar o nível 4 ali o tier 4 então você pode escolher aí qual que você quer se é mais armadura se é menos peso né então tem essa diferença é o que dá mais proteção é esse aqui do escudo né da 406 de proteção então para quem joga no pve talvez seja o melhor né que dá mais proteção é o peso aí você pode 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 regular né galera como você quiser aí de repente você não precisa fazer toda a armadura de proteção você pode fazer algumas partes e tirando o peso né e coloca aí o peitoral que é o mais importante talvez capacete né é coloca mais armadura menos peso né vou colocar aqui a armadura completa agora para nós ver a gente foi para 1161 de proteção claro que isso pode colocar uma petrecho aí para deixá-la mais forte muito ainda né e vamos ver aqui de pontuação ó é muita pontuação galera em vistas bancadas antigas ó dá muita pontuação da oito mais nove dá 17 pontos impressionante agora essa armadura reivindicada aqui da legião silenciosa galera beleza vamos ver aqui agora as bancadas de ferraria vamos ver a diferença aqui agora na ferraria aproveitar que nós não vimos ainda os lacais de ferraria a diferença que dá um para o outro eu vou fazer aqui o machado né que antes eu acho que não tinha esse machado no metal das estrelas eu não lembro mas acho que não tinha não então ele tá aqui agora ó ele tem é 48 de dano né vamos ver aqui é eu fiz aqui um machado por de cada tipo de ferreiro ó do escudinho vamos ver quanto que ele deu aqui ó deu 51 de dano agora vamos ver do martelinho aqui ó deu 54 de dano e vamos ver esse aqui que parece uma espadinha né deu 59 de dano ou seja esse da espadinha aqui é o que dá mais dano aí nas armas galera esse que dá mais dano os outros aí é acaba mudando a questão do peso da durabilidade né mas o que é melhor aí é o do da espadinha e aí galera quero deixar para vocês aí uma última dica aqui que é a bancada orb de energão é pessoal tava louco para essa bancada aí muito legal inclusive mudei a aparência aqui no meu personagem como vocês podem ver ó ele tá bem diferente do que antes né porque eu fiz todas as alterações aqui ó você clicando aqui ó você tem várias opções aqui como fazer aí é mudanças aí de raça voz opções de cabeça enfim tudo aí que você precisa mudar eu não vou clicar que muda ele porque não tem como voltar atrás então tá aí vamos ver onde que libera essa bancadinha tá aqui ó infelizmente galera é só no nível 45 você vai poder mudar a cara do teu personagem galera então ó então nível 45 vamos ver o que que precisa para fazer essa bancadinha tá aqui ó sem madeira resinada 50 barbante e 50 barra de aço não é tão difícil conseguir esse material então tá aí galera então fica a dica aí galera espero que você tenha gostado aí desse vídeo aí e se gostou aí colabora com o canal aí deixa seu like se inscreve no canal e até a próxima valeu Tchau Tchau